Chá, 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 chá Pó na buceta, buceta no pau Essa é nova putaria Cause novinha passa mal Pó na buceta, buceta no pau Essa aqui, só estrala No calor de 30 graus Então pode vir novinha Já chama suas amigas Que na rua caroeira vai rolar uma putaria E já vem preparada Que eu vou te passar o bilão Pau na buceta, buceta no pau Pau na buceta, buceta no pau Vai mamar o DJ Paulinho E os top da capital Pau na buceta, buceta no pau Pau na buceta, buceta no pau Vai mamar o DJ Paulinho E os top da capital Pau na buceta, buceta no pau Pau na buceta, buceta no pau Vai mamar o DJ Paulinho E os top da capital Pau na buceta, buceta no pau Pau na buceta, buceta no pau Essa é nova putaria Que as novinha passa mal Pau na buceta, buceta no pau Pau na buceta, buceta no pau Essa aqui só estrala no calor de 30 graus Então pode vir novinha Já chama as suas amigas Que na rua caroeira vai rolar uma putaria E já vem preparada Que eu vou te passar o bilão Pau na buceta, buceta no pau Pau na buceta, buceta no pau Vai mamar o DJ Paulinho E os top da capital Pau na buceta, buceta no pau Pau na buceta, buceta no pau Vai mamar o DJ Paulinho E os top da capital Pau na buceta, buceta no pau Pau na buceta, buceta no pau Vai mamar o DJ Paulinho E os top da capital Tchau, 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 t